Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Sou uma serpente andando pelo bosque Buscando uma parte da minha cauda Você quer ser uma serpente andando pelo bosque Você quer ser uma parte da minha cauda? Sou uma serpente andando pelo bosque Sou uma serpente andando pelo bosque É o reino das crianças Um lugar tão especial Tchau!